Fala aí galera, tudo bom com vocês? Bom, e no que vocês estão mais aguardando? A terceira temporada de One Punch Man? O novo anime de Hura Unikenshin? O live action de Yu Yu Hakusho que está sendo produzido pela Netflix? A segunda temporada de Vinland Saga? O live action de Cavaleiros do Zodíaco? Ou o novo anime de Trigon? Comente aqui. Então agora, bora pro vídeo. Fala aí galera, tudo bom com vocês? Bom, para começar o ano já com o pé direito, decidi fazer um vídeo ranqueando os Cavaleiros de Ouro mais fortes da série clássica de Cavaleiros do Zodíaco. E lembrando, é a série clássica. Não vou estar considerando obras como Lost Canvas e Next Dimension, beleza? Então se você já gostou do tema, já deixe seu like se você é fã de Cavaleiros do Zodíaco. Se você também se interessa pelos signos, roda a vinheta. Na décima terceira colocação, também conhecido como último lugar, fica o Cavaleiro de Ouro do meu signo, que é o Máscara da Morte de Câncer. O Máscara da Morte de Câncer se mostra possuidor de uma índole verdadeiramente mais sádica ao ponto de decorar sua casa de câncer com corpos de pessoas mortas por ele. Ele possui apenas um único golpe especial, as Ondas do Inferno, que envia seu oponente diretamente para Sekishiki, o mundo dos mortos. Mas como foi visto na sua luta contra Shiryu de Dragão, não é um golpe muito efetivo, em quem ao menos consegue tocar o sétimo sentido. Na saga de Hades, chega a ser tratado como Scoria, e é facilmente derrotado tanto por Mude Ares quanto por Hadamantes, junto de Afrodite de Peixes. No spin-off Soul of Gold, é ventilado uma redenção para o personagem, mas ainda assim nada que elevasse seu nível de poder, ficando como o Cavaleiro de Ouro mais fraco. Na décima segunda colocação, fica aquele que é conhecido por ser o mais belo do santuário, exatamente, Afrodite de Peixes. Ele não é tão sádico quanto Máscara da Morte, mas tem uma flexibilidade moral um tanto questionável. Claramente se preocupa mais com sua beleza física do que com sua honra e seus atos, e tem uma personalidade tratada no anime de uma forma rasa e caricata, assim como a do Shun. Afrodite usa as suas rosas para atacar seus inimigos, explorando tanto o pólen venenoso quanto a perfuração das rosas, piranhas e da rosa branca, que vai sugando aos poucos o sangue da vítima. Foi difícil diferenciar o nível de força entre Afrodite e Máscara da Morte, já que os dois são tratados como uma vergonha dourada. Mas acredito que pelo número de técnicas, faz o Afrodite ser menos fraco do que o Cavaleiro de Ouro de Câncer, e por isso fica na nossa penúltima colocação. Na décima primeira colocação fica aquele que é conhecido por ter a maior força física entre os Cavaleiros de Ouro, exatamente Aldebaran de Touro. O seu golpe e o Grande Chifre é uma tática tanto quanto ofensiva quanto defensiva, e que causa grande estrago no seu oponente, além de ser o primeiro Cavaleiro de Ouro que é derrotado pelos Cavaleiros de Bronze, o Seiya mais especificamente. Ele deu um esculacho ao nível de cortar um de seus chifres da sua armadura. Na saga de Hades foi derrotado e morto por um dos Capangas de Radamantes. Tudo bem que ele foi pego de surpresa, mas mesmo assim foi mais uma das derrotas vergonhosas na conta do brasileiro Ibrabão Aldebaran de Touro. Na décima colocação temos ele, Miro de Escorpião. Apesar que o Miro contribuiu para que Yogi evoluísse em sua jornada, poupando-o de uma batalha imortal na saga das Doze Casas, por sua longa amizade com o Camo de Aquário Mestre do Cisne, ele possui uma técnica muito precisa que simula as picaras do escorpião, as Agulhas Escarlates. Mas vamos lá, um Cavaleiro de Ouro que precisa dar 14 dessas agulhas para atacar mortalmente seu oponente é pouquíssimo prático. Na saga de Hades ainda por cima teve os seus golpes portados por Cânon de Gêmeos, o irmão de Saga, Saga, Camus, Shura e Radamantes. No mangá ele foi o responsável por destruir a Ilha de Andrômeda, apenas com a emanação de seu cosmo. Já no anime o papel foi trocado pelo Afrodite, por apresentar pouca capacidade destrutiva no anime, apesar de isso compensar com a sua agilidade, nada melhor da quarta décima colocação, Miro de Escorpião. Na nona colocação fica aquele que porta o poder da Excalibur, exatamente, Shura de Capricórnio. Shura se considera o Cavaleiro de Ouro mais fiel à Atena, porém esse excesso de lealdade foi colocado ao favor do santuário e o fez cometer vários equívocos durante o anime. Um deles foi atacar a Ioro de Sargitário, quando este tentava proteger Atena. Ainda quando o bebê possui uma grande agilidade, e seu golpe principal consiste numa rajada cortante na velocidade da luz, a Excalibur. Tem uma grande batalha contra o Shiryu de Dragão nas Doze Casas, onde o Cavaleiro de Dragão corta o seu braço direito e se sacrifica lançando Shura para o espaço. Na Saga de Hades, o Cavaleiro de Capricórnio enfrenta Mu, Aioria e Shaka, sempre junto de Saga e Camus, o que faz não dar uma real dimensão de sua força individual. Por outro lado, sabemos que ele já foi poupado por Aiorus, ferido pelo grande mestre e preocupado a proteger Atena bebê. Na oitava colocação, temos aquele que é o Cavaleiro de Ouro mais feroz, exatamente, Aioria de Leão. Aioria de Leão seria mais ou menos um Seiya dos Cavaleiros de Ouro, como foi visto no spin-off Soul of Gold. Isso quer dizer que ele sofre de um protagonismo muito forçado, coisa clássica do anime. Tem um papel importante tanto citado nos spin-offs Soul of Gold, quanto nas Doze Casas. Porém, seu nível de poder não é compatível com seu nível de protagonismo. Sua principal característica são seus ataques na velocidade da luz, que geralmente são representados como raios dourados atravessando os oponentes nos seus golpes Relâmpago de Plasma e Pata do Leão. Este último é uma rajada de poder mais poderosa. Porém, além de ter sido facilmente controlado pelo Satã Imperial de Saga, Prédios e Casas, na Saga de Hades, Aioria tem seus poderes facilmente refletidos por Saga. Em Soul of Gold, ele veste a armadura de Odin, na luta final ficando mais poderoso. Aioria é realmente um cavaleiro que faz jus à sua patente dourada, mas ainda existe uma grande diferença entre ele e os outros cavaleiros. Na sétima colocação, fica o Cavaleiro de Ouro mais frio. E com essa dica ficou muito fácil, não é? Exatamente, Camus de Aquário. O Camus possui uma personalidade calma e analítica. O Cavaleiro de Aquário é um as da manipulação no gelo e do zero absoluto, e é um mestre do yoga no mangá, já no anime ele é um mestre do mestre do Cavaleiro de Cisne. Seus golpes são o pó de diamante e a execução aurora, e é capaz de criar uma esquiva de gelo eterna. Tem participações importantes na Saga de Hades, eram dos traidores junto de Saga, Shura e Shion. E em Soul of Gold Duty também age como um traidor, eu confesso que foi bem difícil definir uma posição com a Ior e o Camus. Mas se retirar o poder do protagonismo do leão, acredito que por Camus ser mais calmo e analítico do que o Cavaleiro de Leão, faria ele ganhar uma luta. Na sexta colocação ficou o Restaurador de Armaduras. E acho que essa dica aí ficou muito fácil, não é? Exatamente. Mudiarias. O Ocupante da Primeira Casa é conhecido por sua sabedoria, tranquilidade e senso de justiça. Mas não podemos deixar de lado os seus poderes, dentre os quais se destacam as habilidades de mover os objetos à distância, telecinesia, e de se movimentar na velocidade da luz. Além de seus poderes psíquicos, com a telepatia, Mu conta com um dos golpes mais destrutivos dentre os Cavaleiros. A Extinção Estelar. Esse golpe que promove a elevação do seu cosmo a limites inimagináveis que faz o seu oponente simplesmente desaparecer. Na quinta colocação temos aquele que sobreviveu à Última Guerra Santa e o Portador das Doze Armas da Justiça. Acho que essa aí ficou muito fácil. Exatamente. Doku de Libra. Doku é o Mestre Ancião. Um personagem muito respeitado e possuidor de uma extrema sabedoria. O Guardião da Sétima Casa também é conhecido por seus poderes. Com destaque, a Cólera dos Cem Dragões. Que nada mais é do que a Cólera do Dragão ensinada ao seu discípulo Shiryu de Dragão, só que multiplicada por cem vezes. Na quarta colocação temos Ayorus de Sargitário. Ayorus é um dos cavaleiros mais importantes do anime. Um cavaleiro lendário que ajudava nas lutas, mesmo após a sua morte, enviando sua armadura de Sargitário e seu cosmo para a ceia e companhia. Era tão forte e respeitado que era um dos concorrentes ao cargo de Grande Mestre do Santuário ao lado de Saga. Possui um poder devassador como o Trovão Atômico e ainda conta com a sua linda flecha, dourada que foi muito usada pelo Cavaleiro de Pegasus. Em Soul of Gold, tem uma participação importante na luta final, onde mostra todo o seu poder e ainda por cima perdoa Shura e Saga pelos acontecimentos do passado. Agora chegando no pódio, em terceiro lugar fica o mais novo da Constelação de Gêmeos, exatamente Kanon. Costuma-se dizer que seus poderes se equivalem ao do seu irmão. Será que isso é verdade? A facilidade com que ele conseguiu derrubar Seiya e Shun já nos dá uma ideia da sua força como Cavaleiro. Suas capacidades de manipular a mente de seu adversário ou de aprisioná-lo numa ilusão, como o Labirinto de Gêmeos, somam-se à sua força bruta, que manifesta no seu golpe altamente destruidor que ele compartilha com o irmão, a explosão galáctica. Na segunda colocação fica o meu cavaleiro favorito da série clássica, que é o Saga de Gêmeos. Uma característica fundamental de Saga é a sua personalidade conflituosa, dividida entre o bem e o mal. Quando o lado mal toma o controle, Saga consegue se apossar do posto de Grande Mestre, tomando o poder do Santuário de Atena. Dentre as habilidades do poderosíssimo Cavaleiro da Casa de Gêmeos, pode-se destacar a sua capacidade de aprisionar seus oponentes em dimensões paralelas, além da famosa explosão galáctica, um ataque que produz ondas de choque altamente destrutivas. E por fim, na primeira colocação, fica aquele que é conhecido por ser o homem mais próximo de Deus, exatamente, Saga de Virgem. Ele é considerado o homem mais próximo de Deus, pois ele foi o primeiro cavaleiro a despertar o oitavo sentido, que permite o livre trânsito pelo mundo dos mortos, sem perder os demais sentidos. Além dessa qualidade sobre-humana, chama a atenção os elevadíssimos poderes de Saga, dentre os quais se destaca o Tesouro do Céu, que permite com que sejam extraídos todos os sentidos do seu adversário. Então é lógico que essa primeiríssima colocação é muito merecidíssima à Saga de Virgem. Bom, e esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, mete o dedo no like se você não for aqui, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações para sempre receber quando vem novos vídeos. E esse é apenas o primeiro vídeo de 2023, se prepare porque irá vir vários e vários outros vídeos, beleza? Bom, e é isso, tchau, adeus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.